Vamos até Fortaleza? Nossa equipe visitou o TRT do Ceará para conhecer o projeto de implantação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. O objetivo é estimular a busca do consenso entre as partes e encerrar conflitos trabalhistas de forma mais rápida. Saiba mais na reportagem de Carlos Balbino. Declaro aberta a sessão de conciliação. A partir desse momento, enquanto o trabalhador e o empregado discutem a proposta de acordo, os responsáveis por organizar esse encontro acompanham apostos, o desfecho da negociação, o esforço para levantar as ações que podem ser resolvidas por meio do diálogo, elaborar as pautas das audiências e entrar em contato com os envolvidos nos processos, é recompensado toda vez que termina assim uma audiência. Ficou mais fácil porque a gente já tinha proposta antes, né? Que aí ficou mais fácil a gente estudar e avaliar se seria bom ou não, né? Colaborar para que o maior número possível de trabalhadores deixasse a sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará tão satisfeitos quanto o Sílvio, foi o desafio dos servidores durante a Semana Nacional da Conciliação, realizada em Fortaleza. Durante os cinco dias de mutirão, cerca de 4 mil pessoas foram atendidas na primeira e na segunda instâncias. 643 acordos garantiram a quitação de mais de R$ 6,2 milhões em dívidas trabalhistas. Do total de processos pautados, 88 eram da Caixa Econômica Federal. Sendo bom para ambas as partes, nada mais lógico do que firmar um acordo e, por fim, o litígio. Nós queremos ser parceiros da Justiça. Então é nesse sentido também que a gente utiliza a nossa política de não recorrer, a nossa política de conciliar. Com a implementação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas e a estruturação do núcleo de conciliação que já existe, a expectativa é de que cenas como essa se repitam mais vezes no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A partir de então, as audiências que hoje ocorrem duas vezes ao mês deverão ser realizadas diariamente, mas em um outro local exclusivo para isso. A gente está vendo questão de espaço aqui no Tribunal, já visitamos algumas áreas. Fomos conhecer a experiência aqui no Ceará da Justiça Federal, que inaugurou um centro judiciário, um local muito bom, por sinal. E estamos contactando aqui com a administração em termos de ceder pessoas para se dedicar integralmente a essa função de mediação e conciliação. O desembargador, coordenador regional das conciliações do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, no Ceará, espera poder contar com pelo menos 10 servidores que se dediquem exclusivamente ao núcleo. Hoje, os que atuam no setor estão lotados ou na Secretaria Judiciária ou nas secretarias de turmas e acumulam atribuições das duas áreas. O ideal, segundo ele, é que até o final do prazo de 180 dias, tempo previsto na resolução do CSJT para a implantação do Centro Judiciário de Conciliação, isso já esteja resolvido. É uma contribuição muito valiosa que a gente está dando para deixar de assoberbar o TST com o processo. A capacitação dos servidores para atuar na área já começou. O curso promovido para os interessados em se tornar mediadores atraiu além daqueles que hoje dão uma força para a realização das audiências de mediação e conciliação, oficiais de justiça e assessores. De acordo com o secretário judiciário do Tribunal Regional do Trabalho Cearense, antes de o núcleo começar a funcionar efetivamente, esse grupo passará ainda por um treinamento de 120 horas com aulas práticas e presenciais. A programação para a formação dos conciliadores deve ser definida em breve. Realmente é uma experiência muito rica, muitas pessoas têm dúvidas, outras querem aprender cada vez mais, e isso é muito gratificante ver que as pessoas, a gente vai poder contar com a mão de obra especializada, pessoas realmente muito capacitadas.